Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando o terceiro dia de jogos do torneio Challenger de São Leopoldo no Rio Grande do Sul. Temporada 2024, quarta edição da competição, confronto envolvendo o tênis brasileiro com Matheus Puccinelli de Almeida, que está aqui na quadra central do São Leopoldo Tênis Clube, para fazer a partida de segunda rodada contra Juan Carlos Prado Angelo, da Bolívia. No centro da imagem, junto aos jogadores, está o árbitro de cadeira Lucas Cabral do Brasil, que está fazendo a escolha do TOS, já transmitiu as instruções prévias, eles já vão para o aquecimento e a partir de agora, aqui na TV8, você vai conferir imagens no formato compacto deste confronto. Muito bem, vamos trazer aqui momentos decisivos do primeiro set, 5x2 para Matheus Puccinelli de Almeida, o brasileiro lidera, com a vantagem de uma quebra a mais de serviço, serve ao fundo o boliviano. Faz a Winner na primeira devolução após o saque, para fazer 15x0. Puccinelli chegou a servir por 5x1 no primeiro set, chegou a ter inclusive um set point, mas acabou perdendo o serviço na sequência. Aqui Prado Angelo vai tentar devolver a quebra e confirmar a quebra que ele obteve há pouco. Madeirou o Prado Angelo, jogou longe, a última devolução, 15x0. Este é o único jogo previsto de simples envolvendo o tênis brasileiro, na programação do dia em São Leopoldo. Bola fora de Puccinelli na devolução de saque foi o apontamento do árbitro de cadeira Lucas Cabral, brasileiro, 30x15. Os demais jogos envolvendo o tênis brasileiros terão a ver com a chave de dublas da competição, brasileiros estreando no torneio de São Leopoldo. O tênis brasileiro tem um bom saque, mas acabou levando um revés excelente devolução do Puccinelli, que acabou provocando o erro forçado de Prado Angelo. 30 iguais. Excelente saque outra vez. Mas aí desperdiça com uma bola longa demais. 30x40 é set point para Matheus Puccinelli de Almeida. O brasileiro tem uma nova oportunidade para vencer o primeiro set, só que no saque do Prado Angelo desta vez. Segundo serviço. Lá vai o Puccinelli para a pressão próximo da linha de base. Que passada maravilhosa de Puccinelli. Prado Angelo partiu para a pressão junto à rede, mas aí no último momento é que o brasileiro conseguiu a bola vencedora que precisava para vencer o primeiro set. 6x2 para Puccinelli. Com mais uma quebra de serviço para o brasileiro. Após 35 minutos de partida. 1x0 para Puccinelli. Segunda rodada em São Leopoldo. Agora é o momento decisivo do segundo set. A vez de Juan Carlos Prado Angelo da Bolívia servir lá no fundo. Para empatar a partida ele lidera 5x2. Matheus Puccinelli de Almeida venceu o primeiro set. 6x2. Segundo saque. Bola bem profunda de Prado Angelo para surpreender ao Puccinelli que acabou dando uma madeirada. Bola fora 15x0. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Oitavo game do segundo set de partida. Segunda rodada do torneio aberto de tênis de São Leopoldo. Temporada 2024. Boa deglação do Puccinelli mirando no reverso do boliviano que foi levado ao erro. 15 iguais. 15 iguais. 15 iguais. Torneio de São Leopoldo estreou em 2011 e teve duas edições seguidas. 2011 e 2012. Depois tivemos somente em 2022 e agora a quarta edição em 2024. Trabalhou bem a jogada o boliviano Prado Angelo. Com o approach numa bola bem profunda e angulada. Na sequência fechou a rede e fez o vôleio curto. 30x15 no placar. Novamente vocês estão revendo a jogada de Juan Carlos Prado Angelo para vencer o ponto. O tenista boliviano está aqui a dois pontos do segundo set de partida. Out. Bom ataque do Prado Angelo novamente mirando o backhand de Puccinelli que buscou fazer um lobby defensivo mas acabou falhando. Bola fora. 40x15. Juan Carlos Prado Angelo da Bolívia tem dois set points. Tenista boliviano que vem ascendendo ao ranking. Chega ao seu melhor ranking na última atualização. Número 559 da TPA. Matheus Puccinelli de Almeida atualmente é o número 295. Ele teve como melhor ranking em 190 em setembro de 2022. E na primeira chance que teve para o set acabou fazendo a winner no contrapé de Matheus Puccinelli para vencer o segundo set de partida 6x2. Partida empatada 1x7x1. 1 hora e 19 minutos de partida. O correspondente é 34 minutos. Aliás perdão 44 minutos na segunda parcial. 1 hora e 19 de jogo. Vitória do boliviano. Prado Angelo 6x2 para empatar a partida e descontar a derrota da primeira parcial. 1x1 em setes. Vamos ao terceiro e último porque do próximo não vai passar. Momentos decisivos deste encontro de segunda rodada. Ao fundo o boliviano Juan Carlos Prado Angelo servindo para salvar a partida em 6x5. Liderança de Matheus Puccinelli no terceiro e decisivo set. 40 iguais é a contagem. Segundo serviço para Prado Angelo. É, neste breve rali com um certo suspense. Tentou a bola angulada mas acabou exagerando na dose. O boliviano, bola fora. Com isso, Matheus Puccinelli de Almeida chega ao match point. Neste jogo bastante equilibrado, já que o Puccinelli venceu o primeiro set. 6x2. E o boliviano Prado Angelo descontou e fez 6x2 no segundo. Torcida estava provavelmente comemorando uma possível finalização do jogo, mas a bola tocou na fita na devolução do boliviano e entrou na área de saque para arrancar vários ós no pequeno público presente nas arquibancadas da quadra central. Segunda igualdade no décimo segundo game. Terceiro set. Sete decisivo na área de saque. Madeiro Prado Angelo perdeu o controle nesta devolução após o saque e cede segundo match point para Matheus Puccinelli de Almeida. Mas aí faz outro bom saque. Eu só não reparei se por um acaso teria sido o Ace. Provavelmente deve ter sido, porque a bola não apareceu, não reapareceu nas imagens. Mas não deu para ver que se tratou de uma tentativa de devolução do Puccinelli e pareceu ter sido o Ace. Enfim, terceira igualdade. Ace, aí foi muito claro. Que bola, que bordoada do Prado Angelo. Ace para chegar à vantagem. Segundo o Ace realizado pelo Prado Angelo contra oito de Matheus Puccinelli. Game point a um ponto do tie break no set decisivo. Excelente devolução de Puccinelli. Pressionando ao boliviano na paralela e levando ao adversário ao erro. Levando o adversário ao erro, narrador. Chegamos já à quarta igualdade, para minha surpresa. Não era para ser um compacto tão longo assim. É bem verdade, o jogo já passou da marca de duas horas e quarenta. Mas pretendo fazer, no máximo de se possível, dez minutos deste compacto. Mas tudo bem. Quarta igualdade, se não tiver perdido as contas. Se eu tiver perdido as contas, absolutamente normal. Segundo serviço para Prado Angelo. E comete a dupla falta. Uma no cravo, outra na ferradura. Vantagem, Puccinelli de Almeida. Vantagem, Puccinelli de Almeida. Vence o jogo, Puccinelli de Almeida. Para a vibração da torcida. 2x7x1 sobre o jovem, Juan Carlos Prado Angelo. 19 anos, profissional desde 2022. 2x7x1 para Puccinelli, 6x2, 2x6 e 7x5. Estas foram as parciais, após uma hora e vinte e três minutos de terceiro set. Duas horas e quarenta e dois de jogo, para avançar a fase de quartas de final do Challenger de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Temporada 2024. Próximo adversário do Puccinelli será outro brasileiro, Felipe Melegene Alves. Cabeça-chave número 4, que não jogou na segunda rodada. Acabou sendo beneficiado pelo W.O. A desistência de Matheus Alves, também brasileiro e convidado da organização. Outros resultados do Brasil em São Leopoldo, já na chave de duplas. Fernando Romboli e Marcelo Zorman, dupla 100% brasileira. Venceu outra dupla 100% Brazuca. Formada pelos convidados Luiz Brito e Paulo André Saraiva dos Santos. 6x3, 6x2. Jogo realizado na quadra 3. Outro jogo também na quadra 3. Envolveu a dupla também 100% brasileira, Daniel Dutra da Silva e Pedro Sakamoto, que acabaram sendo vencidos pela dupla cabeça-chave número 1, Boris Arias e Federico Cebários, ambos bolivianos, por 6x2, 7x6. Esta foi a reportagem destacando o terceiro dia de jogos do Challenger de São Leopoldo, temporada 2024. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez, na ação. Muito obrigado por assistir a TV8, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.